Tô retardado? Não para de gritar! Desculpa galera, acabou de começar o vídeo Eu já tô pouco Porque galera, eu tô vendo a Little Night, meu Um cara jogando em uma Alanzoca! Alancosa! Alanzoca! Alancosa! Alongosa! E eu me assusto! Não! Tá Ele é burro! Aê! Otário! Alanzoca! Alancosa! Alangosa! Não! Não esperou que o Gord ia cair Ia se mexer e ia pegar ele ali Eu tô vendo Alancosa Eu sei que é Alanzoca Mas eu só quero zoar Seja bem-vindo ao mundo das experiências Oh no! Creeper! Oh no! Hoje a gente vai tentar fazer Sei lá Uma... 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 Tipo de farm Vamos fazer uma farm simples Tudo que a gente precisa é É... Eu fiz uma farm diferente em outro mundo Que eu ia fazer uma série de O que aconteceria se Se você fizesse um mundo Normal, infinito Só que você ficasse no criativo Será que ia virar tipo um Um mundo gigante Cheio de construções maravilhosas Porque você consegue pegar Qualquer tipo de coisa Acho que sim Problema que se tivesse nas minhas mãos Não ia dar certo Mas bom galera Continuando Não ia dar certo E não deu certo mesmo A gente vai precisar dessas coisas aqui Tá ligado? Galera Até hoje A gente vai tentar fazer uma farm De... Deixa eu ver do que farm De... Olha Se você quiser fazer uma farm Então você vai ter que usar Só um pouquinho de criativo Tá? É por isso que quando eu fazer A minha... Uma farm que eu queira fazer Eu vou... Eu só vou usar isso pra... Eu fazer uma farm Beleza? Tá Tamo junto A gente vai fazer de... De Wither A gente pode fazer de... Ah! Me lembrei o porquê Agora eu me... Agora eu saquei o porquê Que o Wither não... Não tá... Não tava spawnando Na minha farm Porque só no Nether Como eu sou um animal Galera A gente vai fazer uma farm No Nether Muito fácil Que o Felipe Neto Deveria ter fazido Deveria ter feito Na verdade Mas fazido Foda Acê Agora a gente vem aqui Faz essa merda E capof O que aconteceu aqui? Que isso, mano? Eu tô numa caverna Cacete Não podia ser Num lugar mais normal, não? Eu vou fazer... Eu vou fazer... Eu vou ver se eu consigo Sair dessa caverna Ô! Tá, só vou conseguir Sair dessa caverna Se eu sigo com a minha Ô! E aí? Ô, gente Eu quero sair dessa caverna Eu não sei onde é que eu tô Onde eu tô? Eu tô numa caverna, velho Uma caverna louca pra caralho Que caverna é essa? Nossa, achei Meu Deus Eu amo essa música Ai, ai Ai, ai Uuuh, uuuh, uuuh Minha música É todas Eu amo a terra It is a planet Eu amo a terra It is all E aí, Magma Blocks Lembra o que tu fez comigo? Eu vou bater com o poder Eu vou bater com o poder Ah, tu vai morrer Otário Oh, oh, oh Otário Bora lá, galera Eu achei você Você cara e morreu Eu odeio Para de sora, meu Deus Tá confiando comigo Cadê outro? Quero achar outro Oh, só Uma vila cocô Ali Magma Blocks Ô vagabundo Você conseguiu desviar de mim? Ah, não Eu consegui Morre, caralho Morre Porra, morre Morre O vagabundo Acabua Eu amo Despleted Cadê eles? Ah, foram cagar no bar No jardim E aí, Otário? Me massacrar Eu lhe achei Eu lhe achei Volta aqui Eu lhe achei Eu achei dois Não, não achei não Volta aqui Odei esses bicho, velho Tem um ódio É aqui Caraca, isso aí era pra fazer uma farm Tem conta, né? Tem conta de puta e fica do meu cu Eu amo tanto Mata teu cu Mata teu cu Ô caralho, isso é um bosta Ô vagabundo é um gênio Ué, ele não morre não Morre, ô tio, ô tio Ô, ô babagode Ô magma block Morre, caramba Teus filhos morriam na lava Por que você não morre? Será que aquele magma block Que eu joguei na lava Ele não morre? Ele não morreu? Bobotoria Olha o tanto De bicho Que tem Na silicação Vou tocar fogo em tudo Vá, toma Vai ser bem aqui Aqui Ó, bom... Ó, bom... Eu vou descobrir aqui Vou pegar, ó, E você vire Vai ser bem aqui Tipo 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 Vamos lá. Vamos lá. Tô até calado depois da minha loucura que eu tive... Vamos lá. 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 Olha que maravilha. Olha só. Vamos lá. 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 Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto Isso aqui é bem bonito Poderia fazer, na verdade eu acho que eu sou meio burro né, que eu podia fazer isso com o bloco do Nether Mas eu não quero fazer isso aqui de novo, eu só vou fazer a base dele desse jeito aqui Pronto 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 Agora sim Pronto 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 E assim ficou pronto. Será que tem como fazer um portal? E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Ficou assim. Agora na verdade é como decorar um portal. Não é mais como fazer uma farm de Wither. E assim ficou pronto. 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 Bom, galera. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Se isso... Se isso não for bonito pra você. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim... E assim ficou pronto. Peguei pedra... E assim ficou pronto. 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 E assim ficou pronto.